E a gente... Vai, 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 calma, deixa eu ver, tô quase conseguindo. Tô sentindo o cheiro de confusão, hein? Deve ser essa gororoba aí que cê tá trazendo. Será que tu tá querendo um serviço de um hotel cinco estrelas aqui, ô moleque? O máximo que tu vai conseguir é um serviço de cinco tabelas. Covarde! Cê só tá fazendo isso porque ele tá amarrado, covarde, covarde. Isso aí é comigo. Cê vai matar a gente? Por que é que tá alimentando? Sabe o que é, seu Túlio? Eu gosto de matar a gente de barriga cheia, satisfeito. Mas se não quiser comer, tudo bem. E como é que eu vou comer de mãos amarradas aqui? Com a boca, idiota. Mas eu vou desamarrar vocês. Só peço pra não tentar alguma coisa, que senão vão pro inferno de barriga vazia mesmo. Cê vai matar a gente de qualquer jeito, né, mano? Isso depende da sua filha. Se amanhã a Betinha entregar meu diamante, cês voltam pra casa. Se não, cês vão pro inferno. Tchau.